This is what I'm waiting for, cause the clock keeps ticking hard for me to keep up, I can't take it no more This is what I'm waiting for, cause the clock keeps ticking hard for me to keep up, I can't take it no more Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Arun, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Minecraft Dragões Stan e Helena se reúnam aqui, que hoje finalmente aconteceu, ela nasceu Ah que estranho, a Helena tá no negócio normal dela, tamanho normal, tamanho estranho Não tá mais na mica né? É, tá, Stan eu quero que você vá primeiro e me fala se deu bom ou não Eu e a Helena vamos ficar aqui Pera aí, pera aí, deixa eu averiguar, deixa eu olhar meus estudos de arqueólogo de passarinho Entendi Calma aí, deixa eu ver, deu bom, nasceu, pode vir Mas deu bom, pera aí, mas é a Fênix que a gente queria ou não? Não, não é a que a gente queria, veio a normalcinha A gente queria a preta né? Sim, a negra, que é muito rara E essa aí é a? Vermelha? A normal Sim, a laranjinha, a normalzinha, olha como ela é bonitinha Ah que bonita Caramba, mas o que que ela faz diferente? O que que essa no caso faz diferente? Ah, ela, se eu não me engano, a Fênix negra Tem o mesmo poder que essa, entendeu? Inclusive Inclusive a gente precisa fazer uma cela pra colocar nela, viu? Tá, mas, então qual que é a diferença da negra pra essa? Hum, eu acho que é só a cor Eu acho que é isso E a outra é mais rara, entendeu? Tem isso também Mas ela é mais rara só por causa da cor? Sim, só por causa da cor Ah, entendi Tá, e como é que vamos fazer? Quem que vai ficar com essa Fênix aí agora, molecada? Não, você é herói E a Helena? Se você quiser assim, eu posso ficar, sabe? A Helena não tá falando nada A Helena, eu acho que ela tá mutada Não, não, tá aqui Tá, quem que vai ficar com esse bichão aí? Ele quer ficar com tudo, né? Se eu tenho vergonha Não, eu tô perguntando só Eu não quero ficar não Não, não É, se eu não gosto de passarinho Não gosto não Aquele pato lá do caramba Eu amo de passarinho Acho que eu ficaria Eu ficaria com ela, entendeu? Você ficaria? Tá, e como que a gente vai conseguir achar outro Como que a gente vai conseguir colocar outro ovinho de Fênix aí Até sair aquela Fênix negra? Vai ter que vir na sorte E deixa eu te perguntar Se a gente pegar e matar essa Fênix aqui agora O que que vem de bom? Eu não faço ideia Mas eu sei que ela renasce por causa da cinza, entendeu? Mas ela vai me bicar se eu pegar e matar ela então? Não Então peraí Então gente, a gente vai fazer o teste aqui agora da Fênix pra ver Se ela renascendo Pode ser? Ele vai te contar toda a raiva do pássaro Vai mesmo Oi Você tem certeza? Tem absoluta Ela acabou de nascer Você acabou de bater nela? Não, eu sou feioso Pode Tá, eu vou bater aqui nela só pra ver ela renascer Você tem certeza que ela renasce, né? Sim, sim Então vai, 3, 2, 1 e Calma, calma O que? Eu vou ter que juntar os itens pra poder renascer ela, tá? Como assim? Sim, eu precisava juntar meio que as cinzas dela, entendeu? Ai, meu Deus Então vai ser complicado pra renascer ela Ah, tá bom Caramba, ela é forte, pô Aí Tadinha, mano Morreu, e agora? Estã, você pegou e falou que você ia conseguir renascer ela Cadê? Tem que correr e nascer ela Só que, assim Eu não tô entendendo porque não dropou nada, sabe? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu A gente fez o negócio errado, mano A gente matou uma fênix agora à toa, Estã Não, não, não Fica tranquilo Eu, como arqueólogo de passarinho Sei Que A fênix É Eu não faço ideia Eu tô falando sério Ah, meu Deus do céu Helena, ela pegou e fez caquinha Eu vi Ele matou a fênix Cadê o bicuço? Eu não Eu vou descontar no bicuço agora Não, não Não, não Tô brincando, tô brincando Tô brincando Meu Deus do céu Você fez a gente matar Você fez a gente matar a fênix Eu avisei Eu avisei Você avisou Realmente você avisou Você pegou e falou assim Pode matar que depois não vai dar nada Matou Fica tranquilo Fica tranquilo Ó, ela morreu aqui, certo? Morreu Provavelmente É só eu vir aqui Com o item da fênix, entendeu? E a gente renasce ela Ou Não faço ideia Qual que é o item que faz ela renascer? É o É o pozinho dela mesmo É porque ela renasce da cinza Entendeu? Tá, é o fênix Fênix é alguma coisa Você tem as peninhas dela aí? Dust É esse fênix dust Como que vocês conseguiram essa Fênix dust? Você consegue ir nos galhos de árvores E também em aquelas vilas que a gente encontrou Lembra? Aquelas o que? Aquelas vilas que a gente encontrou Aquela quando a gente encontrou o Jailton lá Lembra? Ah, sei, sei, sei Então lá sempre tem essas fênix dusts Pô mano, mas agora eu fiquei meio sentido Por não ter uma fênix E eu matei a fênix também à toa Você pegou e jurava de pé junto que dava Eu tenho certeza que tem como renascer ela Arun Tenho certeza E por que não renascer ela agora então? Por que? I don't know I don't know, é Eu vou pegar o meu dragão e vou lá Demorou três episódios pra gente nascer esse bicho Ainda nasceu e nasceu errado Talvez seja por causa das tochas, entendeu? Por que? Porque tinha muita tocha ali Às vezes pode ter bugado, entendeu? Isso não faz sentido nenhum Pode ser Se eu não me engano Ela ia dropar meio que a essência dela Tipo a alma dela, entendeu? Não tem nada, Arun Eu tô achando que essa fênix aí Deu ruim, viu? Essa fênix aí veio do Paraguai Deu Beyblade, era lá Não deu Deu Beyblade? É Quero ver você falar isso pro pessoal aqui agora Que tá assistindo Falando que deu Beyblade Foi mal, gente A gente matou à toa Maruã Fica tranquilo Eu vou renascer essa fênix Ela vai renascer, entendeu? Entendi Meu Deus do céu Matamos uma fênix, mano Não, eu tô com culpa do Estão Foi com culpa da Helena Ela que deu isso Não, culpa minha não Peraí Onde você tá com você Enchei a escurrada Não, eu oro É que eu ajudo aqui Não, eu Isso aí foi coisa tua Sei que manjou Tá, aonde a gente pode achar esse pozinho? Vamos ir atrás pelo menos desse pozinho Pra gente tentar encontrar Pra encontrar a fênix? Não, não, não Só os dust dela Então, a gente precisa encontrar uma vila Ou os negocinhos de De Ovinho, sabe? Os negros de ovinho Eu vou pegar o meu manguello E vou procurar uma vila Tá Eu tenho o spawn point Daquela vila Onde a gente foi Ajuda ou não? Não Porque lá eu já peguei todos Os dust que tinha lá Entendi Volta aqui, bicho Falou Tchau, Helena Eu vou encontrar Os fênixs Tá Eu vou tentar Achar outra vila Aqui, então Meu Deus do céu Viu, Stan? Eu tinha certeza Que ela ia dropar A essência dela Tinha tanta certeza Que acabou não dando certo, né? Né Acabei tudo Tá, você pode tratar De pegar o bicuço agora E vamos atrás de uma vila Tranquilo, eu tô Ó, encontrei um fênix dust Aqui, já Já tá Onde? Fui caminhando Nos ovinhos No ninho de ovinho Ah, é naqueles ovinhos Que ficam em cima da Da árvore? Ah, é isso aí Esses ovinhos aqui Sim, tem a raridade De ter um fênix Já, eu queria Onde eu tô Com a árvore Sim, e você pode encontrar Meio que o ovo da fênix Aí também, viu? Fica legal Ah, é? Sim, sim Mas se não tiver ovo nenhum Não tem nada, né? É, não tem nada Ah, aqui Eu achei um Um monte de De ninho Ah Parrot egg Esse aqui é Pica-pau Tem ovo de pinguim Ovo de pinguim, não acho Ovo de pinguim Não é isso daqui Deixa eu ver isso aqui Ah, tem um pouco Ele ficou Aqui, tem um monte de ninho Tem um hipogrifo Tem um Bicho Coacaburra O que é isso? Coacaburra Ah Não faço É Coacaburra É Tá escrito aqui Que é ovo e coacaburra Ah, eu achei O mig bird Meu Deus Tem um monte de ovo Nisso aqui, Stan Ele vai demorar muito tempo Ah, mas eu já encontrei dois aqui Também Você encontrou um, Helena? Você encontrou Achei Achei Dois Tem um monte de Ovinho Eu tô fazendo um monte de pões Pra ir em cima da árvore Não, tem um monte de ovinho, mano Mas eu não tô achando nenhum Você tá achando? De fênix, não É mais comum Tem em Vila, ó Em Vila? Sim Caramba, viu? Caramba, viu, Stan? Em cima da árvore Cara, era pra ter grafado O trequinho dela Não sei por que Eu fiz isso no meu vídeo Já percebeu Que tem muita coisa Que o Stan tá falando Que era pra ter feito E não tá fazendo, né? Falou que era pra ter O negócio lá Do olho Lá do Do ciclope Não deu certo Mas A galera sabe Que a Helena Atirou no zóio Do ciclope Aí não funcionou, entendeu? Ela atirei no olho De nenhum Vou atirar no seu Atirou sim No zóio do ciclope Não tá pegando, entendeu? Ah, então por causa disso O ciclope não funcionou Sim, sim O zóio ficou enxergado Entendeu? O zóio ficou enxergado Como se fala? Deu catarata no olho Catarata É Ciclope com catarata Catarata não é Aquela Esqueci o nome Aquela Cachoeira lá gigantesca Capoeira? Capoeira? Que catarata Tá maluco? Ô Deus Tô entendendo É mais nada Ó, Stan Eu não consegui achar Tentei fazer o máximo aqui Não achei nada Não faço ideia Quantos que você pegou? É o mesmo tanto Praticamente pra fazer o ovo Entendeu? Eu peguei três Foi isso, cara Eu já vi Eu já Tentei Eu já coloquei vários Ovinhos aqui Eu já tentei Achar vários Ovinhos aqui E nada Eu subi Em cima da árvore Porque eu posso Vim ficar dropado lá Eu tô olhando toda hora Os ovinhos aqui Pra ver se tem alguma coisa Mas não tem absolutamente Nada, mano Cadê? Eu não sei onde tá a casa Tem algum lugar com lava Na nossa casa? Lava? Tem Sim A lixeira Não, mas a lixeira não Tem um Caramba Nossa, achei um cavalo Que tem asa Um cavalo que tem asa? Sim Não, hein Cadê? 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 Deixa eu ir até você Aqui, ó Olha que bonitinho Ele é preto Não, pô, é isso daí? Ele não Ele tem asa Ele tem asa É um unicórnio, pô Unicórnio? Não é um unicórnio Tem outro nome É aquele mesmo Que tem no God of War lá Lá, menino É um unicórnio Ele tem um chifre aí, pô É se tiver um chifre É um unicórnio Será que ele voa? Não, não tem cela É, se você não tem cela Ele não vai voar, não A não ser que você tenha maçã Pra domesticar ele Aí você vai conseguir Nossa, ele nasceu neve, mano Neve? É Esse bioma é de neve? Tem gelo aí? Ou é só coberto de neve? Mano, é meio estranho Esse bioma aqui Pra te falar a verdade, viu? Peraí, eu vou pousar aqui O hipogrefe Tem gelo congelado Toma cuidado, toma cuidado Por quê? Marca um waypoint aí Porque se esse bioma for o mesmo de gelo Você pode encontrar um dragão aí Debaixo da caverna, viu? Caramba! Você pode encontrar um dragão de gelo aí na caverna Se tiver alguma caverna aí, viu? Tá, peraí, eu vou marcar um waypoint aqui Boa, boa É... New neve Eu vou colocar azul Nossa, é outro Só que ele é branco Tá, tô vendo uns pinguim aqui Tá certo isso aqui? Clica no pinguim Clica no pinguim É muito legal Clica Tem com o quê? Clica com o botão direito no pinguim Deixa eu aproveitar ele aí Aqui Clica nele, clica nele Você não consegue subir acima dele? Ah Não Esse pinguim aqui não é o do avatar É porque tem um pinguim que tem como você meio que esquiar nele É muito legal Esquear no pinguim? Sim, sim Você sobe acima dele e ele começa a correr Tem como fazer uma corrida de pinguim Seria legal Caramba, que susto, véi Esse dragão infernal do caramba Ah, o que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aqui? Eita O que é isso? Vamos verificar Bora verificar Pô, não dá pra tirar não, velho Não dá? Eu acho que isso aqui é um patin de uma dungeon Eu tenho quase certeza Ai Ele é tipo estágio 4 ou 5 Por aí Tá Que louco Mas como é Onde que é a entrada dessa caverna aqui? O problema é que Se não tiver Uma entrada A gente vai ter que fazer uma entrada Ué Quebrou Caramba Ah, vocês tão Que sumiram Eu tô tentando subir aqui Que eu tô Calma aí que eu vou aí Eu tô quebrando tudo aqui Tá Nossa senhora Gente do céu É muito grande isso aqui, velho O bioma de gelo, né? Mas você tem certeza que é aqui que tem o dragão de gelo? Se não tiver aqui nesse lugar Nós vamos ter que encontrar outro bioma de gelo Meu dragão é muito grande, mano É mesmo Grande é pouco E velho, não tá tão longe assim de casa não isso aqui, velho Você viu isso aqui? Tá a 400 metros só Tá pertinho Eu vou procurar um dragão de gelo Tá Nossa, o pior Caramba, o pior é que essa montanha é muito grande Tenho quase certeza que tem um dragão de gelo Ai, tem muito polar Vamos fazer o seguinte então aqui, oi, tá A gente vai pegar no próximo episódio e a gente vai Observar aqui como que funciona Esse bioma aqui, tá bom? A gente vai ter que vasculhar tudo isso aqui Fechou? Molecada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostarem, já sabe, deixa o gostei Não se esqueça de se inscrever no canal Eu vou ficando por aqui Até amanhãzinha Um grande abraço e tchau Tchau Tchau